Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou num riscar de olhos Eu não vi E o tempo que voa como o vento Não sente Minha vida está congelada Desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar Pro ponto de onde parti Posso a segunda, terça e quarta-feira Vem aí E na quinta e na sexta o tempo parece A vez que lhe vi Só me interessa voltar Pro ponto de onde parti Posso a segunda, terça e quarta-feira Vem aí E na quinta e na sexta o tempo parece Repetir Quando o sol do último dia Ameaça se despedir É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sem ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar A semana passou no piscar de olhos Eu não perdi o tempo que voa como o vento Não sente Minha vida está congelada Desde a última vez que lhe vi Só me interessa Só me interessa voltar Só me interessa voltar Ao ponto de onde eu parti Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sem ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer soar Todo mundo sem ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto